Olá, meu nome é Carlos Eduardo Godói, sou professor de Ciências da Natureza e um dos coordenadores de Tecnologia Educacional na Escola Móveli. Como uso a tecnologia para gerar mudanças positivas na sala de aula? Em primeiro lugar, é preciso que o aluno seja o protagonista do seu aprendizado, atuando com os mais modernos recursos à sua disposição para buscar criar, organizar, elaborar e compartilhar seu conhecimento. O Google oferece todas as ferramentas para isso. Alunos que aprendem a usar essas tecnologias em sala de aula certamente serão capazes de utilizá-las posteriormente para gerar mudanças positivas no mundo. Aprende-se na escola, aplica-se na vida. Em meu cotidiano, procuro estar atento às novidades e inseri-las nos mais diversos projetos com os alunos. Maiores detalhes estão no material publicado no Google Drive, e cujo link foi enviado na ficha de inscrição para a Google Teacher Academy 2014. Muito obrigado pela atenção.